Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, é com menos prazer que eu trago hoje para vocês os 10 melhores jogos novos da semana Antes de mais nada, deixa aquele like maroto para dar aquela força E não se esqueça também de se inscrever, todo dia tem vídeo novo trazendo jogos novos para vocês É isso aí rapaziada, tamo junto e vamos lá conferir os jogos de hoje Em 10 lugares eu vim trazer para vocês o simulador de polícia, cara Sim, simulador de polícia galera, vou clicar aqui em modo carreira A gente tem também aqui jogadores múltiplos, cara, que acredito seja o modo multiplayer do jogo Mas eu quero continuar aqui do modo carreira, que é o modo que na minha opinião é o melhor Porque, mano, são várias missões diferentes para vocês cumprirem como policial Bom, esse daí é o meu policial, esse daí é o meu carrinho, né? Aquele carro clássico americano Vamos clicar aqui então em jogar, pessoal Aí rapaziada, começou, hein? Começou, hein? Aqui no mapa, galera, a gente consegue escolher aí a missão que a gente quiser, mano O nosso objetivo aqui, mano, é tentar cumprir tudo que está aqui, galera Aqui no canto direito vocês podem ver que tem as missões Tem missão de perseguir, missão de radar, missão de escolta, estaciona e também bloqueio, galera Eu vou colocar perseguir, mano, que é o modo mais da hora na minha opinião Vamos ver aqui onde a gente está, pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui para tentar me localizar Ah, a gente está aqui no cantinho do nosso carrinho de polícia ali, ó Galera, eu vou tentar, mano, vir aqui embaixo, cara Vou tentar marcar aqui, ó Boa, já consegui marcar Agora vamos para acelerar, mano Tentar chegar lá o quanto antes Na hora de fazer a missão, eu vou tentar deixar o mais realista o possível, galera Eu vou chegar lá, mano, já ativar a sirena e sair buzinando Mas acelerar o máximo aí para tentar pegar o cara E vamos ver como que vai ser essa missão Aí, rapaziada, estamos chegando aqui, ó Vamos parar aqui Paramos aqui na missão Olha lá, galera, aquele carro ali que a gente tem que pegar, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos acelerar aqui já, ó Nossa, mano, a caminhonetezinha A gente não pode deixar tão distante assim A gente tem que se aproximar o mais rápido para a gente conseguir, galera Mano, só que o maluco acelera, velho E não sei não, galera Será que vai dar para pegar ele? Vamos tentar a imprensa sair de algum lugar, mano Ó, a gente encostou o menino aqui, ó Sai batendo, mano Para aí, para aí Ah, já era, velho Eu buguei ele ali, mano Já era, galera, já era Aí, ó Capturando Quando terminar aqui a gente vai ganhar a nossa recompensa, velho Conseguimos aí capturar Dá uma olhada aí na animação A gente prendendo o soldado, né É isso aí, hein Conseguimos cumprir aqui mais a missão com o policial, pessoal Aí na tela vocês podem ver que você pode mudar a nossa câmera Deixa aqui em primeira pessoa, também fica da hora Aí, ó, você consegue ver várias câmeras ali no canto, mano Muito bom jogar também com o modo primeira pessoa Enfim, esse aqui é o jogo Vamos agora para o próximo da lista Próximo jogo da lista Selecionei para vocês um joguinho bem viciante, cara Tô curtindo demais jogar esse game aqui O nome dele se chama Ruler Polar Vamos clicar aí para poder começar, galera Joguinho de recorde muito da hora Ele funciona da seguinte forma Nosso ursinho, ele fica automaticamente rolando nessa bola E a gente tem que ficar pulando nos obstáculos que a bola agarra Vamos mostrar isso agora para vocês, ó Vamos ver, vamos ver, ó Um, vambora, vambora, mano Aproveitando o pulo duplo aqui, galera Boa, isso aí, isso aí, mano Só que tem momento que pega duas árvores que fica complicado, cara Começou a passar a ave aqui O negócio tá ficando meio louco, hein, galera Nossa, mano Boa, 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 boa Bora, galera, vambora Ai, cara, quase que eu peguei Ih, peraí Ah, mano, tinha que ter pulado, cara O jogo nem avisa, velho Bora, mano, vamos bater nosso recorde, galera Nossa, ave aí, mano Não confio nela não, hein, galera Confio nela não, hein Isso aí, isso aí, garoto Aí sim Agora a gente pegou o jeito do jogo, mano Nossa, peraí Caraca, a árvore tá muito rápida Não sei o que tá acontecendo, mano Conseguimos aqui 14 de recorde Gostaria que vocês comentassem aqui embaixo Se vocês conseguiram bater o meu recorde, pessoal Eu vou deixar um coraçãozinho aí Se vocês conseguiram bater o meu recorde, beleza Então é isso aí Vamos agora para o próximo jogo Próximo jogo da lista que foi relançado É o Rain Day Essa daqui é a versão remasterizada Uma versão melhorada Que tá com gráfico muito melhor Vamos tocar aqui então pra poder começar E, galera, a parada é a seguinte, mano A gente tem que conseguir o máximo de distância possível Sem tocar na chuva, mano Cada pingo que a gente tiver de chuva A gente vai aumentando essa porcentagem Dali de cima Como se estéssemos molhando a nossa roupa E a gente perde quando chega a 100% Vamos então começar, galera Nessa setinha aqui a gente movimenta Nosso personagem Tem um botão de pulo aqui também O início tá de boa, cara A chuva tá devagar Tá caindo aqui aos poucos Aí, ó Já tomei um hit ali, ó Vocês podem ver que já foi pra 9% Conforme a gente for aumentando a nossa distância Vocês podem ver que vai ficando bem mais difícil Eita, já caiu mais um pingo aqui na gente, hein, cara Aí não, hein E tem muita coisa aqui ao longo da sua gameplay Que você vai pegando como vantagem dentro do jogo Como, por exemplo, aquele óleo, né Que eu consigo pegar como atalho Aí, ó A gente pode ficar aqui de boa Deixa eu ver Será que a gente consegue... Ah, pular aqui em cima Pô, mano Tinha que ter como quebrar isso daqui, cara Será que isso aqui é um item especial, velho? Podia ser um guarda-chuva Vamos, ó Chegamos a 300 metros ali já Chegando aqui nesse carinha Deixa eu ver o que ele tem pra gente Boa, ele deu um pouquinho de comida Caraca, mano Tá ficando difícil Tá ficando difícil Ah, não caí, velho Sai, sai, sai Vambora, vambora E vocês podem reparar Que a chuva tá apertando cada vez mais, cara Cada vez que a gente vai andando aqui Eita, chegamos aqui, ó Ó o que a gente conseguiu, velho Olha o nosso personagem Como é que ficou maneiro Ali, ó Possíamos aqui um chapéuzinho de papel Acredito isso daqui, mano Seja uma vantagem Caraca, mano A chuva Ela tá fazendo... Ela já tá indo vento, mano Vocês podem ver que ela tá meio de lado, né Deixa eu ver Uma bolha Boa, galera Ó o que a gente conseguiu pegar, hein, mano Ah, aí sim, mano Não, caraca, tá jogando demais, galera Nossa senhora Choveu muito agora Mas esse jogo é muito viciante, cara Dá vontade de se jogar toda hora, mano Cada hora acontece uma coisa diferente Vamos agora para o próximo game da lista E o próximo jogo da lista de hoje Se chama Street Fighter Duel Galera, esse jogo aqui Ele não tá disponível na Play Store Você não vai conseguir achar Eu vou estar deixando o download do jogo Aqui na descrição Caso o jogo te interesse, mano Muito simples de você instalar Já começando aqui então, galera Vamos clicar aqui em Go Pra poder continuar as nossas missões Eu estou aqui na missão 4, galera Aqui no primeiro mundo Então vamos lá, ó Já deu a opção aqui de colocar Mais um lutador Vamos então colocar em Play Pra poder começar a jogar, galera Começou aqui a batalha Nesse caso aqui são 3 contra 3 Vamos clicando aqui nos ataques especiais, né Que já estão carregados pra gente Nossa, mano Que isso, véi Finalização foi muito rápida Conseguimos aí ganhar Com essa nossa personagem Chegamos aqui então Em mais uma batalha, galera Já carregou outros especiais Que a gente pode usar Vou usar o Ryu aqui Vamos ver, ó Nossa, mano A Hadouken dele é muito top, véi O efeito do Hadouken é muito bonito, mano Usamos aqui mais um especial Do nosso outro personagem Vamos esperando carregar Será que vai dar pra usar mais um? Deu Aí usei o mesmo, ó Conseguimos aqui o KO Então é um jogo da hora Bem viciante também, cara Você pode conseguir Diversos outros lutadores Tem aí as cartas de melhorias Também que você pode estar colocando Tem uns chefões Que vocês podem enfrentar no game Muito da hora Recomendo pra quem gosta De jogos de luta Vamos agora então Para o próximo Esse aqui é um jogo Feito por fases Eu parei aqui na quinta fase Então aqui que a gente vai continuar, pessoal Vamos clicar aqui em jogar Muito simples de entender Um jogo como se fosse de plataforma De aventura Onde a gente tem que deviar De vários obstáculos aí Pra conseguir chegar até o final Pegamos aqui a nossa bolinha Vocês podem ver aí, ó E a gente pode ir pulando Vamos lá Boa Passei aqui até que foi de boa Nosso personagem corre de forma automática Nossa Toquei no list sem querer, cara Você não tem muito controle Quando ele vai parar de correr Então se ele tocar em qualquer obstáculo A gente perde Aí sim, garoto Aí sim, ó Só ir pulando aqui devagarzinho E quando a gente chega no final da partida A gente tem essa chance De acertar o gol Pressionando na tela Pressionando, pressionando, pressionando A gente chuta pro gol E encerra aí mais uma fase Cada fase um desafio novo, né, galera? Cada vez vai ficando mais difícil É basicamente esse o jogo Vamos agora então para o quinto lugar Em quinto lugar Selecionei pra vocês O game chamado O chão é lava Pessoal Esse jogo aqui é um jogo Extremamente viciante também Eu vou clicar aqui em toque Pra gente começar a jogar Aí o modo campanha Também tem o modo multiplayer Que você pode jogar com vários amigos aí Mas eu vou jogar aqui O modo campanha, galera Vou voltar aqui na segunda parte E essa daí É a nossa missão A gente não pode tocar Em nada do chão aí, galera Tudo é lava, mano Se tocar no chão Já era Então é basicamente Um jogo de parkour Onde você tem que ficar Pulando aí, ó De obstáculo Em obstáculo, mano Caraca, daqui pra onde eu vou, velho? Eu sei que eu tenho que completar, galera Puta, daqui não vai dar pra chegar lá Caraca, quase que eu Quase que eu não consigo Boa Tô pegando todo o dinheiro aqui, pessoal Vou pulando pra cá Puta, ali Ali vai ser meio difícil, hein Boa Peguei aqui, ó Tem uma mó Nossa, mano Olha a cidade, cara Toda de lava Aqui dá, aqui dá Nossa, velho Que mole que eu dei, hein, cara Enfim, galera Basicamente é esse o jogo Vamos agora, então Para o quarto lugar da lista de hoje Em quarto lugar Selecionei pra vocês Um jogo musical Muito diferente Dos outros jogos Estilo musical Que eu já joguei no Android Vou clicar aqui em music list Pra gente ver a lista de músicas que a gente tem Pra gente poder jogar, galera Vamos então, ó Consegui aqui uma graninha, mano Boa Que a gente pode comprar alguma música Que música a gente pode jogar, mano Tem várias músicas aqui, ó Tem as novas também Tem as quentes Enfim Diversas músicas pra gente escolher Mano, não sei Eu vou escolher essa música aqui, cara Essa daqui não parece ser uma música muito difícil, galera Mas é basicamente o seguinte Temos que pressionar na tela No momento Que essa bolinha passar Aí Por esses objetos Beleza? É só você clicando E de repente muda, mano Vocês vão ver esse detalhe daqui a pouco, cara Eu espero que possa mudar Aqui nessa música Acredito que não são todas as músicas que mudam, não Mas, véi Que da hora, véi Olha isso aí, ó Aí mudou, ó Agora temos aí duas plataformas Pra gente clicar Musical muito top, véi Muito top a trilha sonora desse jogo Vocês podem ver que não são músicas muito bem conhecidas Mas é bem interessante, cara Cada música tem a sua própria dificuldade, né Claro Essa daqui até que tá tranquila Mano Se eu não me engano Tem até quatro pistas, véi Cheguei na terceira pista aqui Se eu não me engano São quatro pistas aí no total Pra gente passar, mano Olha que da hora, véi Muito top, mano Curti demais esse jogo Enfim Vamos jogar então para o terceiro lugar Em terceiro lugar Eu selecionei para vocês O game chamado Zombie Rocket Muitos dizem ser melhor que Among Us, cara É praticamente o mesmo estilo Porém as missões são um pouco diferentes Eu vou mostrar isso aqui agora para vocês Mas é um jogo que a gente pode jogar Aí com diversos outros jogadores online também Começou aqui, galera Mais uma rodada E ó, dá uma olhada nisso daqui, mano A gente tem que pegar a caixa de energia Para poder ir completando E ir colocando aqui, galera Quando a gente termina a missão Que assim a gente vai enchendo aí Essa paradinha tipo um foguete Para a gente fugir daqui, mano Para a gente não deixar o assassino Pegar a gente, galera Então é basicamente Esse o nosso objetivo Já está ali em 37% Nossa, mano Não, não, não Tem que reparar com emergência Eita, um cara morreu aqui Reunião, reunião Ah, não dá, mano Tem que reparar, véi Problema para reparar Lá embaixo, galera Nossa, tem que voar aqui Boa Já repararam Nossa, mano Caraca, a gente perdeu Muita porcentagem, cara De bateria aí No nosso foguete, véi A gente pode carregar agora A barrinha de energia Como é que ele carrega, véi Vamos lá Chegamos até aqui Boa, boa Ah, não Foguete foi sabotado, véi Pô, é sacanagem, galera Aí, a gente tem que ficar aqui agora Esperando, ó É basicamente esse jogo, galera Claro que você pode jogar também Como assassino Tentando matar todo mundo aqui Sabotar tudo Enfim Esse é o jogo Vamos agora Para o segundo lugar da lista Em segundo lugar Temos o Ark Legends Um jogo estilo MMO Ó, muito da hora Vocês podem ver a qualidade do jogo, mano É outra parada, véi É feito estilo animação Como vocês podem ver aí Esse aqui é o personagem Que a gente está controlando O personagem que a gente escolheu Para poder estar fazendo esse jogo Estamos aqui no capítulo 1 Conferindo a história do capítulo 1 Aqui em Ion City Vamos clicar aqui então Para poder continuar em mais uma missão, galera Eu deixei essa missão Para mostrar para vocês Como que é o fight do jogo Vou clicar aqui em fight Está aí a nossa recompensa Que a gente vai receber Caso a gente ganhe Está aí, ó 2 contra 5, mano Vambora, véi Vamos ver o que vai dar Isso daqui, cara 2 contra 5 Mas acredito que dê para ganhar Porque está bem no início do jogo Os nossos heróis estão bem fortes também Vamos lá Começou aqui a batalha Tem os especiais, claro Que a gente pode usar De cada personagem Vamos clicar aqui em especial Aí, ó Olha só o efeito especial Desse cara, véi Muito da hora, mano Curti demais O especial dela também É muito bom, pessoal Vou mostrar aqui agora Para vocês Olha só o especial dela, véi Olha isso, mano Nossa, a animação desse jogo Está fora do comum, cara Fora do comum Para a galera que gosta de jogos Desse estilo, mano Vale a pena demais Passamos aí KO E vencemos aí Com essa finalização Da nossa personagem, galera Da hora demais Conseguimos as recompensas E assim a gente vai jogando Conferindo a história Dessa cidade, pessoal Muito bacana Recomendo pra caramba também Esse jogo Vamos agora para o primeiro lugar Da lista Em primeiro lugar Selecionei para vocês Um jogo que eu não esperava Que fosse ser lançado Para Android Chamado Shaman King Cara, quem não lembra Aí Desse anime, véi Mano Muito da hora, véi Muito da hora Eu gostei muito De saber dessa notícia Desse jogo Porém, eu acho que ele também Não está disponível Na Play Store, cara Eu não tenho certeza, galera Porque eu sempre baixo jogos Por outro lugar Como esse jogo Se eu não me engano É japonês A gente não vai entender Muito bem o diálogo Do game, cara Infelizmente É complicado Se fosse em inglês Até dava para entender Mais ou menos Mas como é em japonês É bem difícil Eu vou pular aqui essa cena Para a gente continuar Diretamente aí Jogando com o nosso personagem Né, pessoal Estamos aqui no lobby Essa daqui é a cara Do lobby do jogo Onde a gente vai escolher As próximas missões Que são as quests, né Vamos clicar aqui em quest Então E vamos continuar aqui No modo história Aqui vocês podem ver Que tem as fases É muito, muito simples De se entender Visualizando isso daqui Então a gente vai continuar Aqui mais uma fase Vamos ver Qual vai ser A nossa próxima missão Começou, pessoal Dá uma olhada aí Nessa batalha Esse aqui também É um jogo feito por turnos Beleza Então a gente já começa aqui Vamos embora Vamos embora Escolher o ataque de cada um Olha, mano Na moral As animações dos jogos japoneses Não dá, mano Não dá É muito top, mano É muito bonito de se ver Dá vontade de você jogar Tá entendendo? Vamos lá O ataque dele Eu vou escolher esse daqui O ataque dele Eu vou escolher esse daqui Que parece ser bem forte E desse daqui Eu vou escolher esse aqui Vamos ver Beleza Ele deu um arranhão ali Cada um vai atacando A cada Nossa, mano Vocês vão ver só Esse ataque eu escolhi Daquele carinha ali No segundo turno Vai ser forte pra caramba Olha só essa animação Meu Deus do céu Já conseguimos aqui Terminar Que isso Foi muito rápido Show de bola, galera Conseguimos terminar aqui Mais uma Ganhamos algumas coisas De recompensa também E eu vou deixar Que vocês confiram O restante do game Lembrando que vai estar Aqui na descrição Pra vocês baixarem Então esse daqui Foi o último jogo da lista Então já sabe, né, galera Se vocês curtiram esse vídeo Deixa o seu like Pra dar essa força E não se esqueça também De se inscrever Todo dia tem vídeo novo Aqui no canal Então você se inscrevendo Você vai acompanhar Todos os dias Jornos de Android Beleza É isso daí Tamo junto E até a próxima, galera Fui